E aí pessoal, Elias Santos do canal Força Natural, nós estamos aqui na Siqueira Campos, Siqueira Campos, no Prado, no Prado, tá certo? Estamos aqui no cruzamento com a rua Manaus, que é aqui à direita. Do lado esquerdo é o bairro, antigamente chamava Uricuri, mas não é Uricuri mais não, é outro nome. Quando eu lembrar eu digo, mas não é mais Uricuri que é conhecido, é outro bairro. E aqui é todo o Prado, aqui é a antiga, antiga não, aqui do lado aqui é a pecuária, tá certo? A pecuária desse lado aqui, o cemitério São José, lado esquerdo também, vizinho a pecuária. Aqui é uma parte do quartel, da polícia, lado direito aqui tem um setor de funcionamento do quartel da polícia militar. Aqui na frente, aqui do lado direito, é a igreja católica e à esquerda aqui em frente é o bombeiro militar, tá? É a sede do bombeiro militar em Alagoas, a sede principal aqui de Maceió. É do estado todo, é a sede. Logo aí na frente você vai ter o estádio Rei Pelé. Eu nunca passei por aqui, tô passando hoje, eu acho, eu acho que já passei, será? Eu acho que não. Tô passando hoje pela primeira vez, como eu disse a vocês, né? A gente vai fazendo aí aos poucos umas voltas diferentes, porque como todo mundo sabe, né? Andar de carro não é fácil, né Ana Mota? É verdade. Deu um custo. Um custo pra ter tudo isso. Mas... Assim que a gente tem uma chancezinha, eu aproveito já que tô perto e faço a rota pra vocês. A propósito, o YouTube liberou aí um botão que tá abaixo do nosso vídeo aí com o nome Seja Membro. Você pode ser membro do canal, faz uma assinaturazinha de lá e ajuda o canal, né? A manter as despesas aí nas nossas viagens aí pra gravar pra vocês, tá certo? Então se puder, aproveita aí. Tem umas vantagens lá pra você ser membro lá, você ganha vídeos exclusivos. Então escolhe lá o seu pacote, tem três pacotes lá. Você escolhe um deles e, se possível, ajuda o canal, tá bom? Do lado direito, como eu falei, estádio Repelé. Tá certo? E do lado esquerdo aqui, o HGE. Eu vou até ali, na frente, vou fazer só um retornozinho ali pra mostrar aqui um pouquinho do estádio Repelé. Já que a gente já está por aqui, né? Vamos seguir até ali na frente. Aqui é o estádio Repelé, a entrada da bilheteria aqui, ó. Onde tá vermelho aí. Por que vermelho e azul? De dois times, né? De Alagoas, CRB vermelho, CSA azul. Então geralmente é, sempre é pintado dessa cor aí, tá certo? E aqui, vocês têm, no lado, todo o lado direito aqui, o estádio Repelé. Eu vou entrar aqui só pra fazer um, um videozinho aqui, ó. Pra mostrar pra vocês também por aqui. Aqui é a parte, digamos assim, a entrada principal, a frente do estádio. Aqui, ó. Vou parar em frente aqui pra gente, pra vocês verem aí. O estádio Repelé, desde 1970. Tá bom? Então tá aí, ó. Pra vocês. Estádio Repelé, que é vinculado à Secretaria de Esporte e Lazer, Juventude e Selagem. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais uma visitazinha básica aí. Pra vocês que são nossos inscritos. A gente faz tudo por vocês. E hoje eu tive a oportunidade de vir aqui pra região da Ponta Grossa. Eu digo, por que não a gente não fazer esse vídeo aqui até o estádio Repelé. Tá bom? Então, pra vocês que ficaram comigo. Eu agradeço e muito. Esse vídeo aqui que foi exclusivo da Secretaria Campo até o estádio Repelé. E a gente encerra por aqui. Vamos abrir outro vídeo. Que a gente vai... Nós vamos fazer um vídeo daqui, tá? Aqui já é Trapiste. Aqui já é Trapiste. Nós vamos iniciar um vídeo aqui do Trapiste. Do estádio Repelé aqui do Trapiste. Aqui no HGE. Até o bairro... O bairro do Poço. Tá certo? Grande abraço a todos. Arrocha o dedo no like aí. E se não for inscrito, se inscreve no canal pra receber vários conteúdos no nosso canal Força Natural. Grande abraço. Tchau! E aquilo daqui de baixo que é melhor do que ele.